Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui na MaxiCredit com meu amigo Carlos, que é gerente da agência aqui Laurentino e o Carlos fez uma lente 3D conosco lá na Óticas Anis. Carlos, como é que era o teu antigo óculos? Ele era leve, pesado, como é que era? Em relação a esse, ele era um pouco mais pesado. Um óculos bom, só que ele embaçava muito. A diferença desse aqui é que não embaça as lentes. Esse novo modelo 3D aqui, gostei bastante. Dá uma boa visão, somente do computador, assim como se eu criasse um pouco mais uma raiva. Legal, sabe porque que a lente do Carlos não embaça tanto? Porque ele usava um anti-reflex comum no outro óculos dele. E hoje a gente fez um anti-reflex supremo da 3D. Então o melhor anti-reflex do mercado hoje, sem dúvida nenhuma. Carlos, sabe o que melhorou no computador? Porque a toda outra lente era uma lente tradicional. E essa foi uma lente personalizada, especialmente para o seu carro. Um dia as meninas pediram ao professor, ensinou lá na venda, pediram quanto tempo de carro no computador. Pediram todas essas informações, né? Então, baseado nessas informações que o seu carro precisava muito ter no computador, nós ampliamos o campo dele de visão do computador. Por isso que ele conseguiu ter esse amplo campo de visão e esse conforto muito melhor. O senhor recomenda as lentes 3D então, seu carro? Recomendo. Muito bom. Gostei bastante dele. A própria armação também, assim, bem leve. Parece que não está usando o óculos, tá? A mudança foi bem significativa. Beleza então. Agradeço ao Carlos Fernando pelo depoimento. Obrigado. Eu peço que ele nos ajude curtindo e compartilhando esse vídeo. Beleza, pessoal? Um forte abraço. Valeu, seu carro. Obrigado.